...de maneiras muito bem ajustadas. Ó, vamos ver aí. Vamos ver aqui o que ele faz. Algumas strings. Aí tá exibindo aqui os normais, né, do personagem. Os golpes básicos. Chute. Ele tá dizendo que basicamente ele não se baseia numa arte marcial, vamos dizer assim. Ele é só porradeiro mesmo, né? É, dá pra perceber que eu sou esse lutador... Tipo, luta livre, assim, tá ligado? É, o homem meio só é forte. Ok, esse agarrão aí que ele faz com a perna é um alto, né? Agarrou, fez um... Serve ele como um launcher e agarra e complementa pra finalização, finisher. Tem um médio, né, bom, perto. Traz um, isso daí. Traz um 1, faz esse launcher. Traz frente 2, ele faz esse soco pra frente, como se fosse do Kung Lao. Uhum. Olha que interessante. O cara pra longe. Por enquanto não é nenhum golpe especial, tá, gente? São os golpes físicos do personagem. Nossa, olha esse low, cara. Agora ele tem aqui alguns mix-ups interessantes. Esse golpe low. Nossa, 13% aí causa Jesus. E alguns também... É, imagina o Goro depois disso aí. Estompes aqui. E ele tem um overhead, isso daí é um overhead, de longa distância. A distância, mano. Caramba. Overhead, já tô imaginando. Overhead, Goro. É, então. É que esse overhead ele dá um knockdown, né? É. Ah, mas não duvide, mano. Vai que dá pra mandar também. Tudo dele dá knockdown, se você for ver, né? Uhum. Nossa. Ah, ó, esse daí jogou pra cima, hein? Ele é um forte. Ali cabe o Goro. É. Certo, alguns movimentos especiais aqui do Omni-Man. Então ele tem... Alguns movimentos dele é que ele tem uma mobilidade aérea, né? Satisfatória pro personagem. Então primeiro ele vai estar exibindo aqui o Mega Aplauso, né? Mega Clap. E aí ele serve como um combo ender, como Punisher, e essencialmente pra poder, né? É um finisher que joga o oponente pra uma longa distância. Pra poder, né, resetar o neutro. Certo. Ah, ok. E também esse Aplauso, ele consegue destruir projéteis com o I.X. Tem esse Charge, ele simplesmente vai pra frente. Essa peitada no oponente. E a versão I.X tem armor. Então olha a viagem, olha a distância que ele viaja, né? Com armor ainda. Caramba. Caraculas. Que interessante, cara. Certo. Vamos ver um dos movimentos. Hum, ok. Torpedo, ele também pode fazer com o aéreo. Levantamento. É o Alibaba aí do Raiden, né? É, é. Só que mais rápido, né? É mais rápido. Nossa, esses golpes é tudo o quê? Tipo 6, 7 frames esses golpes aí. 10 frames, talvez. É muito rápido. Ah não, esse golpe não é 10 frames não. É mais rápido que isso. Não é possível. Hum, se você fizer no Ars, também se converte pra um... Daí leva pra converter em... Interessante, o agarrão dele. Eu sei que nós temos sangue em todos, mas por alguma razão, ele parece muito legal. É meio icônico com ele, sabe? Sim. Então vamos ver o movimento especial dele mais interessante, que eu acho que é o Viltrum. Opa, vamos ver. É baixo, baixo, 3. E aqui é uma Stance, né? Stance de esquiva, é. Aqui é uma Stance que possui algumas opções e algumas possibilidades. Nossa, um frame, mano. Zero frame, sei lá. É, muito rápido, velho. Mais rápido que o dash de Jory Cage, sei lá. Os movimentos principais é esse agarrão. Nossa, tirou 25? Só isso, mano? Tipo, só isso que eu digo? Dois hits? Dois hits não, ele dá um monte de hit no chão. Nossa, 30%. Que isso, cara? Ela fez brincando isso aí, ó. Ih, sei não, hein? Ah, mas... Pô, e tem que bater logo no meu Liu K, mano? Hum... Gente... Meus amigos... Também tem um overhead a partir disso. Como se fosse aquele stomp do Blooro, né? Ele também tem um gancho super rápido, que ele viaja a tela pra fazer isso. Eu só amo esse break de espinha. É tão legal. Eu gosto da animação facial. Então, a pergunta foi, como eu deveria ir na Stance quando você está fazendo... Eu acredito que ele vai chegar e já... Vem daquele jeito. É, eu tô na dúvida se dá pra controlar essa altura da Stance aí. Porque eu vi no chão e vi no ar, bem alto. É. Pra você dar pra controlar, tipo, o grito da Sindel. É auto... É auto-dodge, será? Sim, é auto-dodge. Ele é... Enquanto ele estiver na Stance, ele é todo tipo de projétil. Caramba, véi. Esquece do zone. É, não vai ter zone. Pode ficar ali, ó, paradinho. Garoto bonito, ó. Mas por que que ele usou? Nossa, a barra ali também não toma golpe especial... Golpe físico, mano. Isso, né? Quando... Quando... É assim... Essa Stance, ela, por padrão, desvia de projéteis. E se você fizer EX, desvia de ataques corporais. Ataques físicos, caramba. Imagina o tanto de setup que não vai dar pra fazer com isso. Porque com o Johnny Cage a gente já fica bravo, né? Porque ele dá o dash e... É, ele faz aquela esquiva dele. Pra quem não sabe que é auto-dodge, gente. É esquiva automática. Esse pulo com esse voo tem um ataque, né? Junto com ele. Faz uma conversão. Pra troca de lado. Extint superior, verdade, Asmita. Nossa senhora. Rapaz. A gente consegue fazer... Ó, uma Nitara misturado com... Sei lá. Nossa, com tudo, né? Porque o boneco tem tudo. Né. Uhum. Similidade como a Nitara funciona. Muito legal. É, ele... Ele vai ter uma mecânica desses 10, Igual a Nitara tem, basicamente, né? Que vai ser... Que possibilita essas conversões aéreas. E aí ele já, né? Demonstra que é um personagem que é um porradeiro, Com grande mobilidade e... Possibilidades grandes de mix-up. Ah. Rapaz do céu. Isso que a gente tá vendo aí, Não complementou com nenhum câmbio, né? Tem isso. É, bem observado aí. Ele tá tranquilo ali sozinho, Dando 30 e poucos por cento de dano, Meio de tela. Muito louco, cara. É, agora a gente vai ver um pouco do Tremor, né? Hum. Tremor é um dos câmbios mais interessantes, né? Que a gente já, pelo menos, viu até o momento. Porque ele é um pouco diferente, né? Porque ele é um pouco diferente, né? Dos câmbios que existem aí no resto do elenco, né? É bem diferente pelo que nós vimos. Uhum. E aí, ela tá basicamente repassando aqui. O Tremor no Mortal Kombat X, ele tinha três variações, né? Aftershock, Cristalino, E a outra que eu esqueci o nome agora, mas... Enfim, ele... Você basicamente começa com Aftershock por padrão, né? E aí, ele faz aí alguns ataques relacionados a... Os pedregulhos e tudo mais. E quando ele tá em Aftershock, ele faz esse... Soco, né? E aí, ele arremessa, dá um knockdown pra longe. Pode fazer isso como combo ender. Ele também tem o up punch como launcher. Perfeito, levou outro cara. Launcherzinho legal. Vamos ver, vai tentar fazer de novo. Ele tem esse... Essas porradas no chão, né? Esse combo ender. Aftershock é tipo tremor secundário, né? A tradução. Isso, né? Ó. Ok. Um low na tela. Vou dar uma treinada nesse boneco, hein? Não vai ser fácil, mas... É. A personagem de velocidade, meio que do jeito que eu gosto, cara. O que eu acho interessante do Tremor é que todas essas assistências que ele tá fazendo, ele tem frames de início mais rápidos, pelo menos pra launcher e pra low, que são, né? Mais rápidos do que, por exemplo, overhead low do Striker e tudo mais. Ah, é, realmente, bem rápido. Mas enfim, agora a gente tá no tremor metálico. É um re-extend isso aí? O que que não? O que que... Ah, tá, o metálico, beleza. Isso, é o metálico. No caso, a gente faz uma execução com os botões pra trocar, pra ciclar ele entre as variações. Então a gente pode trocar aí. Nossa, véi. Que... Se você segurar o botão, ele arremessa essa pedra por cima, ou arremessa a pedra por baixo. Ele faz esses, né, ataques aí de knockdown e tudo mais. Ele também te dá possibilidade de zonear, né, com o câmbio. Tem algumas funções aí, até o ataque de anti-aéreo, né? Uhum. É. Um monte de embaixo. É bem rapidinho, né? Ah, ela continua, beleza. Uhum. Uhum. E por último, né, mais uma stance, que é o Stalino. Ah, acho que era a que o Shinnok jogava, se não me engano. Isso, é. E eu acho que a gente jogava o que ele jogava. Sim, totalmente. Então, no Crystalline, ele tem dois ataques. Esse ataque, que é o Crystalline Burst, que permite defletir projéteis. Tá. É meio whatever, né, nesse jogo. É, e também ele tem... Ah, é mais curto, pelo menos. Uhum. Oh, meu Deus. Estão errando lá, gente, normal. Tá vendo? Até os criadores erram. Tá, ele vai tancando. É. É uma armor, só que diferente da do Sub-Zero. É. Em vez de tancar a Hit e projétil, ela tanca... Tá, que se for para isso. Tá, é, faz sentido, né? Então, você pode ir do Crystalline até o Aftershock, em vez de... E skill, Metallica, se isso faz sentido. Isso é interessante, porque a Crystalline, agora, ela garante o seu turno independente, pelo menos com essa armor, garante o seu turno independente do seu oponente levantar fazendo armor ou qualquer coisa. Você pode bater no Meet sem medo. Sem medo de ser feliz. Eita, lasqueira. Que beleza, hein? Ou, desculpa, você não pode ir do Metallica até o Aftershock, se você for para baixo, como você seca. Se isso faz sentido. Calma, é de boom, pois é, cara. O negócio vai ser interessante. Pelo que dá a você entender... Olha a cor do Tremor, muda? A cor do negócio em volta, né? É. Da barra. É, pelo que eu entendi ali, o que o Robert até falou, você pode variar entre os golpes. Tipo, você manda o golpe, muda, vai para outro. É, são duas barras de queima. A gente não sabe... É, eles colocaram tudo infinito as barras aí, então não dá para... Pelo menos eu não vi ali. Não dá para saber o quanto que gasta de barra para mudar, se não gasta. Imagina o Tremor com o Johnny Cage, mano. Olha, muito interessante, muito interessante. Basicamente, a gente consegue utilizar ataques de... Por exemplo, eu estou na variação cristalina. Eu quero utilizar, em seguida, um golpe que dá a variação aftershock. Eu consigo chamar o Tremor, ele, na mesma aparição que ele já faz na tela, ele já troca e executa o golpe que eu quero. Então não precisa chamar antes. Isso, é, sempre precisar fazer duas chamadas. Chama, troca, depois chama e faz o golpe. Ele se mantém na tela igual o Jax, por exemplo, esperando para dar o segundo wave punch. É, não necessariamente, ele, tipo, já faz tudo de uma vez só. Ele já troca para a próxima variação e já executou o golpe que você quer. Caramba, velho. Só que, aparentemente, pelo que eu vi das barras ali, fazer isso, né, pelo menos no consumo, ali no modo treino que eles colocaram, gasta tudo. Gasta tudo. Aqui eu acho que nada mais justo também, porque o boneco, ele vai ser um boneco bem complexo de se utilizar ele como câmbio. Porque ele pode cobrir diversas opções diferentes, ele é um câmbio bem completo, vamos dizer assim, abrange diversas funções de suporte. Mas... Mas...